Bebê? Sim? Bebê Sim! Bebê Sim! Bebê Sim! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do bebê tubarão. Pinkfong mergulha até o fundo do mar. A família tubarão não está em casa. Ah? Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah! O bebê tubarão deixou um recado pra Pinkfong. Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar! Vamos procurar a família tubarão juntos. Vamos achar o papai tubarão. Você já viu um tubarão de cauda azul. Você já viu um tubarão de cauda azul. Ah! Ali está ele! Não! Eu sou um leão marinho. Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o papai tubarão? Oi, Pinkfong! Você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o papai tubarão de novo. Ah! Acho que encontrei o papai tubarão! Isso mesmo! Sou eu! O papai tubarão! Papai tubarão! Tubarão! Vamos procurar a mamãe tubarão. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe. Opa! Desculpa, sereia. Vamos procurar a mamãe tubarão de novo. E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe tubarão do du 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 tubarão Tem mais uma cauda rosa. Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a vovó tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla. E a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah... A cauda da vovó tubarão é essa! Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó tubarão do du 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 tubarão Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Agostinho! Agora vamos procurar o vovó tubarão. Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah, ali está o vovó tubarão. Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar. Minha nossa! A água-viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada! Uau! Ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou. Obrigado, vovó tubarão! Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovó tubarão do du 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 barão E agora, temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui. Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon! Agora vamos começar a festa. Feste e abra os olhos Esconde, esconde! Esconde, esconde, esconda-se! Sou um camaleão colorido Verde, marrom e mais Sou um camaleão colorido Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se! Esconde, esconde, esconda-se! Esconde, 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 esconde-se! Esconde, esconde, esconde-se! Sou um porco, espinho, castanho Espinhos, muito, bom, todo! Sou um porco, espinho, castanho Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se, esconde, esconda-se Sou um urso polar, muito branco Me dê um gelo, é isso aí! É mágica! Sou um urso polar, muito branco Feche e abra seus olhos Esconde, esconde, esconda-se, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconde a ser Esconde, esconde a ser Esconde, esconde a ser Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro Você já viu um Tubarão de calda rosa Você já viu um Tubarão de calda rosa Ah! Tem uma calda rosa mexendo ali De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Hum... Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa! Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão! Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão! Obrigada por me encontrar! Acho que o papai Tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora! Você já viu um Tubarão de calda azul? Você já viu um Tubarão de calda azul? Hum... O papai Tubarão deve estar aqui por perto Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore? Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Ssss! Eu te ajudo! Ssss! He-hei! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, 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 aqui estão Duduru, 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 aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um Tubarão de calda amarela? Você já viu um Tubarão de calda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uuuu! Uhuuu! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê Tubarão! Tchuru-tchuru-tchuru! Tubarão! Tchuru-tchuru-tchuru! Aqui está! Tchuru-tchuru-tchuru! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão! Papai Tubarão! E Bebê Tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pink Fong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pink Fong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Esconde, esconde, esconde! Pintinhos, cadê vocês? Esconde, 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 esconde! Porquinho, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde o bebê coelho fofo se escondeu? Esconde, esconde! Vamos cantar juntos, esconde, esconde, esconde! Estrela, cadê você? Esconde, 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 esconde! Polvo, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde a bebê baleia fofa se escondeu? Esconde, esconde! Vamos cantar juntos, esconde, esconde, esconde! Papai, cadê você? Esconde, 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 esconde Mamãe, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde nosso querido bebê se escondeu Esconde, esconde Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Uma calda rosa? Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia! Não, tudo bem Obrigado! Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe Tubarão Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão Bem limpinho, duro, 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 lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul É o papai Tubarão, não é? Eu não sou o papai Tubarão Eu sou a mamãe Baleia Azul Ah, desculpa, mamãe Baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês eu estou bem limpinho Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai Tubarão Bem limpinho, duro, 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 lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê Tubarão Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack, Big Fong A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack Hum, cadê o bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê Tubarão O bebê Tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê Tubarão? Achamos o bebê Tubarão Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos, eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê Tubarão Bem limpinho, duro, 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 lave as mãos Uau! Mamãe Tubarão, papai Tubarão e bebê Tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pinkfong, amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro, não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem O que foi, Pinkfong? Feche e abra os olhos Esconde, esconde! Turu, 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 esconda-se Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Yeah! Sou um peixe chato, mímico Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 tiu Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 tiu Sou um dragão marinho folhoso Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Turu, turu, tiu Esconde, esconde, esconda-se Turu, turu, tiu Esconde, esconde, esconda-se Sou um bebê tubarão Eu sou um sim Uma dica é isso aí Te achei! Sou um bebê tubarão Eu sou um sim Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Turu, turu, tiu Esconde, esconde, esconda-se Turu, turu, tiu Esconde, esconda, sei! Você está aqui para procurar a Família Tubarão! Que pena! Eu usei magia para prender a Família Tubarão no castelo de Dia das Bruxas! Vá e tente encontrá-los! Se você conseguir, eu irei soltar a Família Tubarão e te darei uma joia! Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, Pinfong! Socorro, amigos! Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar Pinfong a achar a Família Tubarão! Vamos achar o Papai Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... É esse o Papai Tubarão? Oh! Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Oh! Nossa! Era um vampiro! Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo! Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o Papai Tubarão! Era um palhaço! Hum... Será que esse é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas! Duru, duro! Papai Tubarão! Bú! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah! Era um morcego! Vamos procurar pela Mamãe Tubarão de novo! Tem uma cauda rosa aqui e outra rosa com faixas amarelas! Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão! Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Ha, ha, ha! Dia das bruxas! Tchuru-tchuru! Mamãe Tubarão! Ufa! Ufa! Ha, 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 ha! De quem é essa cauda? Ah! Era um doce! Ah! Esse doce é meu! Ah! Um esqueleto! Vamos sair daqui! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão De cauda laranja? Você já viu um tubarão De cauda laranja? Achamos a Vovó Tubarão! Ainda bem! Estava ficando entediada! Vamos nos divertir um pouco? Hihihihihi! Ah! Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto! Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a Vovó Tubarão e pedir ajuda! A Vovó Tubarão de cauda laranja está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinkfong! Vou fazer você voltar ao normal! Uau! Pinkfong voltou! Obrigada, Vovó Tubarão! Obrigada a você! Hohohoho! Dia das bruxas! Turu, turu! Vovó Tubarão! Buf! Ahahahah! Agora temos que achar o Vovó Tubarão! Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, Sr. Pirata! Onde está o Vovó Tubarão? Vi uma cauda verde ali! Será que é a cauda do Vovó Tubarão? Eu sou o Frankenstein! Pinkfong, tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o Vovó Tubarão! O Vovó Tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos! Vocês devem ter ficado assustados vindo aqui! Muito obrigado! Dias das bruxas! Vovó Tubarão! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal, me encontrem rápido! Eu estou com medo! Vamos nos aprestar e achar Bebê Tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela Você já viu um tubarão de cauda amarela Amigos, vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão Não, eu sou o verdadeiro bebê tubarão Amigos, então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda A cauda do bebê tubarão é amarela Aham! Achamos o verdadeiro bebê tubarão Meus amigos são os melhores! Eu podia ter enganado vocês Já das bruxas Tchuru 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 Bebê tubarão Uau! Vovó tubarão Vovô tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Bom trabalho, pessoal! Pinkfong Amigos, vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas Bebê tubarão Que divertido! Que divertido! Bebê tubarão 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 Hoje é Natal! Pinkfong vai ter uma festa de Natal com a família tubarão Pinkfong nada pelo mar Mas a família tubarão não está em lugar nenhum Nenhum Ahn? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Bebê tubarão, cadê você? Pinkfong! Saímos pra comprar coisas pra festa de Natal Mas agora eu e minha família estamos perdidos Você pode nos encontrar? Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal Você vai ajudar Pinkfong a encontrar a família tubarão? Vamos achar o papai tubarão juntos Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Hum... É esse o papai tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz quebra, quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o papai tubarão Era um quebra-nozes Amigos, vamos procurar o papai tubarão de novo Papai tubarão, você está aqui? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não Estou usando as roupas erradas Assim é melhor Eu vou entregar presentes agora Aquele também não era o papai tubarão Será que é o papai tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o papai tubarão Obrigado por me encontrar Estou indo primeiro me preparar para a festa Ha, 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 ha Natal! Tubarão! Ha, 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 ha Agora vamos procurar pela mamãe tubarão? Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Olha! Eu vi uma calda rosa! Acho que é a mamãe tubarão! Feliz Natal! Somos peixes Cantores Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a mamãe tubarão de novo Aqui tem uma calda redonda E uma pontuda Qual delas é a da mamãe tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe tubarão Você é a mamãe tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar Estou indo me preparar pra festa Natal! Duduru-dudu-subarão Ha, 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 ha Então, de quem é essa cauda? Ah! Era um peixe gato! Ha, 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 ha Pinkvon Fiquei sabendo que você vai dar uma festa Me convide também Quanto mais, melhor Te vejo na festa! Ha, 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 ha Vamos procurar a vovó tubarão Você já viu um tubarão De calda laranja Você já viu um tubarão De calda laranja Achei a vovó tubarão Eu não sou um tubarão Papai Noel Cadê você? Ah, achei que tinha acertado dessa vez Vamos procurar de novo? A vovó tubarão de calda laranja está... Bem aqui! Você me achou Muito bem Uau! Achamos a vovó tubarão Com boas meias de Natal também Então eu preciso ir rápido Pra festa de Natal Pra pendurar essas meias Natal Do tubarão Agora vamos procurar pelo vovó tubarão? Você já viu um tubarão De calda verde Você já viu um tubarão De calda verde Ah! Aquela calda verde deve ser do vovó tubarão Vovó tubarão Pode sair! Feliz Natal Eu sou um elfo Que prepara presentes Estou ocupado Presentes Muito ocupado Presentes Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo vovó tubarão De novo? Uma calda verde Será que é o vovó tubarão Dessa vez? Ah! Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão Hã? Tubarão martelo? A festa é por ali Deve ter muitos amigos vindo para a festa Vai ser muito divertido Vamos procurar o vovó tubarão de novo O vovó tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o homem de biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem, amigos Vejo vocês na festa de Natal! Natal! Tubarão! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda. Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão, é um baiacu. Vamos dar mais uma olhada. Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda. Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente pra você. O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Natal Tch-Tch-Tch-Tch-Tch tubarão Uau! Vovô tubarão Vovó tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão. Bom trabalho, pessoal! Pink Fong Amigos, obrigado por nos acharem. Vamos começar a festa? Eba! Feliz Natal! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pink Fong no YouTube!